O que é o Antônio Lúcio Vivaldi? Grande contribuição, as quatro estações. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre Vivaldi, sobre também essa peça, as quatro estações. Hoje não tocaremos as quatro estações, tocaremos uma só. Qual tocaremos, Gabriela? Inverno. Inverno, muito bem. E ao fundo, enquanto estamos aqui apresentando um programa na versão mais reduzida, estamos ouvindo Jorge Bizet, quando fez essa peça para uma ópera chamada Carmen. Carmen, que tem esta música, é o nosso plano de fundo, é a música tema do nosso programa. Toda vez que você ouvir essa música, você se lembra do nosso programa. Gabriela, você fez algumas anotações sobre Vivaldi, sobre a música Inverno, ou sobre essa parte da composição? Fiz. Ela é a parte número 4 do The Four Seasons, que são as quatro estações. Foi composto pelo Antônio Lúcio Vivaldi, que nasceu em 4 de março de 1678, em Veneza, e faleceu em 23 de julho de 1741, em Viena. Na Áustria. Isso. E ele compôs 770 obras no seu tempo de vida. 770 obras. Muito bem. Muito bem. Então, esse é Antônio Lúcio Vivaldi. E, como Gabriela disse, um italiano que morreu na Áustria. E ele era filho de músicos, começou a tocar muito cedo. E ele tinha um apelido. O apelido dele era o Padre Ruivo. O que é interessante, que a gente percebe que a música clássica nem sempre existiu, como a gente já comentou em outros programas. A música clássica começou, a música erudita, a música de câmera, começou mais ou menos... Música de câmera. Começou mais ou menos em 1400, século XV. E aí os nomes são poucos conhecidos, as personalidades, os compositores. A gente não ouviu falar como ouviu falar de Tchaikovsky, Chopin, Mozart, Beethoven e Vivaldi. Não são nomes conhecidos, são nomes bem desconhecidos. E o primeiro, o mais famoso, o mais conhecido, começou em 1600 e pouco, já no século XVII, que é Vivaldi. Vivaldi é, portanto, o primeiro nome, o primeiro compositor, o primeiro grande talento que a gente tem em história na música clássica. E estamos curtindo isso, o padre é ruivo. E as peças são relacionadas sempre à igreja, esses concertos, porque estavam muito próximos do período lá da Idade Média. E é interessante notar também que a palavra concerto, porque Vivaldi fez esse concerto, as quatro estações, mas a palavra concerto tem uma origem até meio contraditória. Pode ser o acordo, o concerto com C, e não com S, que quer dizer reparar alguma coisa em inglês portuguesa, mas o concerto com C, que significa arranjo, orquestração, e o concerto também, que quer dizer conflito. E o que é interessante na música de Vivaldi, que ele fez para a composição para violino e orquestra, é que ora o violino reproduz o som de pássaros, o som de águas, o som de alguma coisa. Esse trabalho de Vivaldi é realmente magnífico pela capacidade de tirar dos instrumentos algumas interpretações. Às vezes, a gente vê por aí alguns camaradas tentando tirar som de automóvel, som de macaco, alguns sons de carro no violão, no violino, e assim por diante. Tem gente que gosta. Mas aqui, Vivaldi faz essa conversa, esse duelo do violino com algumas coisas relacionadas à natureza, e vem aí essa música Inverno. E como ele estava muito próximo à igreja, nesse período aí, neoclássico, neoclássico, esse período, era muito próximo à igreja. E por isso que ele fez coisas relacionadas à criação divina, à natureza. Trimavera, verão, outono e inverno. E nós vamos ouvir hoje inverno. Gostamos do inverno, do frio? Sim, claro que sim. O inverno é isso mesmo. Ou a gente sofre com o inverno, porque o inverno é muito intenso, ele mata a plantação, dá um frio danado, sofrimento, geada, morte. Mas o inverno, ele pode ser gostoso também. Tomar um chocolate quente, um fundi no inverno, colocar as roupas chiques, passear em cidades frias, do tipo Campos do Jordão. E também, nesse hotel que nós estamos aqui, mostrando ao fundo. Olha que coisa chique. Então, nós colocamos essa imagem de fundo, que é do hotel... É o Grande Hotel Araxá. Grande Hotel de Araxá. O Grande Hotel de Araxá, imagina, uma casa tem mais ou menos, um apartamento, 60 metros quadrados. Uma casa grande tem 150 metros quadrados. Este hotel tem 33 mil metros quadrados. É uma espécie de um palácio transformado em hotel. E na época da sua construção, lá em 1942, mais ou menos, se fez com a ideia de ter um cassino, um spa, um resort, como se fosse um cassino. Só que, quando chegou em 1945, mais ou menos, o presidente Dutra acabou com o jogo no Brasil. Foi proibido. E aí, o hotel passou por dificuldades, etc. E agora, ele explora o turismo. E é parte de uma parceria público-privada do Estado de Minas Gerais com uma empresa particular, lá em Minas. E hoje, o hotel é bastante interessante, um ponto bem atrativo. E nós estamos fazendo divulgação do hotel, estamos mostrando um pouco da história do Brasil, porque surgimos de uma república recente, 1889. Quando chega em 1940, estamos querendo construir símbolos para marcar o nacionalismo brasileiro. E aí, Burle Marx, um paisagista brasileiro, fez os jardins deste hotel, com plantas brasileiras, com a flora brasileira, ramagem, de um modo geral, para que tenha sempre flores em todas as épocas do ano. Então, a nossa homenagem no programa de hoje à Vivaldi e a um hotel que está em pleno funcionamento lá em Araxá, no Triângulo Mineiro, próximo de Uberlândia, grande hotel Araxá. E o programa é ao vivo hoje, dessa maneira como apresentamos aqui pelo Facebook. E agora, nós vamos parar de ouvir Vivaldi, parar de ouvir Bize, Jorge Bize, com Carmen ao fundo, e vamos ouvir agora a música de... O Winter do Vivaldi. É, o Winter do Inverno, de Antônio Lúcio Vivaldi. Muito bem. O Winter do Vivaldi. 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 Muito bem. Esse é Antônio Vivaldi com as quatro estações e a música é... Inverno. Inverno. Muito bem. Ficamos por aqui. Agradecemos a todos, temos a Maura Marci, o Romildo, o Fábio Silva, todos mandando aqui mensagens. Estão vários compartilhamentos, estão vários compartilhamentos, estão aqui também estão clicando no vídeo. Deixa eu ver se eu ver se eu vejo aqui, Paulo Mórcia, Ademir Bernardo, José Renato Vilas, está todo mundo aqui assistindo e participando com a gente. Gostamos do música clássico de 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 hoje? Sim, claro que sim. É isso aí. Ficamos por aqui, diretamente do Instituto Federal de São Paulo, da unidade de Suzano. Segunda-feira que vem tem mais. Assista, compartilhe, envia esse link para as pessoas que você quer que ouça um pouco de Vivaldi. Tchau!